Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? Montar vitrines não é apenas decoração. O visual merchandising é uma das práticas do marketing mais efetivas voltadas para o incentivo do comércio varejista. Eu sou Mariana Rachid, consultora de imagem e visual merchandising. Estou aqui para ministrar o curso de como montar vitrines. Nesse curso você vai aprender técnicas de vitrine como noções de espaço, trend marketing, vitrine digital e muito mais. As vantagens para você estudar no curso online com o certificado. Você está sempre no conforto da sua casa. Você pode acessar o curso online com certificado a qualquer momento de qualquer lugar. Curso 100% em videoaulas. Basta ter celular com acesso à internet. Os cursos estão disponíveis o tempo todo para você. Para você ter um certificado digital gratuito sempre. Sem o estresse de ficar horas trancado em uma sala de aula sofrendo fome e com muitas saudades de casa. Ou até mesmo ficar longos momentos amontoado em um ônibus indo e vindo para a sua maravilhosa escola. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.